Essa é a oportunidade e o privilégio de adorar ao nosso Redentor. Eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 até o versículo de número 15. O tema da nossa mensagem nesta manhã é Estevão, um pregador ungido. Estevão, um pregador ungido, está escrito na Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a Palavra de Deus, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo-o, arrebataram, levando-o ao cinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque eu temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no cinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Mais uma vez, fecha os teus olhos. Bendito Deus, esta manhã é uma dádiva do Senhor para a nossa vida. É uma oportunidade incrível que o Senhor Deus nos dá, extraordinária, de estarmos aqui congregados como o rebanho do teu filho Jesus para te adorar, para cantar essas verdades gloriosas que aqui cantamos. Enaltecer o teu nome, ó Deus, buscar a tua face, mas também, sobretudo, com o propósito de ouvir a voz do Senhor por meio da leitura e da exposição da tua palavra. Ó Deus, que a tua igreja, aqui reunida nessa noite, ela se maravilhe e que maravilhada com o Senhor Jesus. Que o coração se deleite nele. Que os nossos olhos, que a nossa mente, que todo o nosso ser, ó Deus, sejam impactados nessa manhã, por conta do Cristo exaltado. O Cristo que está assentado à direita do Senhor nosso Deus, o Filho de Davi. Aquele que veio como a demonstração do teu grande amor para com as nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, da dispersão nessa manhã. Arrebata a nossa mente para ti, Senhor. Leva a cativa ao Senhorio de Jesus, a nossa mente. E que o teu Espírito opere no coração da tua igreja nessa manhã, dos grandes e dos pequenos. Que todos nós sejamos aqui visitados, desafiados, consolados, exortados pela palavra bendita do Senhor nosso Deus. É a nossa oração, nossa humilde oração, em nome daquele, por meio de quem nós temos paz. Aquele que nos trouxe salvação, Jesus Cristo, o herdeiro de todas as coisas. Teu Filho amado, bendito, que venceu a morte e que vai voltar para buscar a igreja. No nome dele nós oramos. Amém. Amém. Estevam, um pregador ungido, é o tema da nossa mensagem. Meus amados irmãos, o homem que nós temos aqui neste relato, deste livro, deste precioso livro, neste capítulo especificamente, este homem não fazia parte do colegiado apostólico. Este homem, entre aspas, era um homem simples. Você deve se lembrar que este homem, ele foi escolhido pela igreja num momento crucial, num momento difícil em que a igreja estava enfrentando um problema interno, um problema de murmuração, uma murmuração que, indiretamente, era endereçada aos apóstolos e, tendo em vista que aquela situação afetava a dinâmica da pregação, porque podia levar os apóstolos a uma distração se eles voltassem a atenção para o cuidado com as mesas, eles, então, percebendo que aquilo era uma estratégia que poderia fazer com que eles perdessem o foco, eles orientaram a igreja, pedindo à igreja que escolhessem homens, homens que tivessem boa reputação, homens que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e a estes homens eles receberiam esta incumbência de cuidar desse aspecto administrativo, o cuidado com as mesas, com as viúvas, com aquelas pessoas que padeciam de necessidade. Este homem faz parte dos sete que foram escolhidos. Mas, curiosamente, nós vamos perceber que, nos próximos dois capítulos, Lucas faz a menção de dois homens que faziam parte desses sete, Estevam e Filipe, para mostrar que esses dois homens, além de servir as mesas, esses dois homens irão se despontar na pregação do Evangelho. Eram homens, como volto a dizer, que não faziam parte do colegiado apostólico, que foram alcançados, talvez, depois da pregação de Atos, no capítulo 2, mas eles, a partir desse registro de Lucas, e Lucas faz um registro com muito conteúdo, com muito detalhe de como que era a dinâmica e que foi a dinâmica, claro que a experiência de Estevam está condensada neste bloco que nós lemos, e termina no capítulo 7, com um sermão extenso, com muito conteúdo de verdades acerca do Antigo Testamento, quando ele faz uma narração da trajetória do povo de Deus, da doutrina que nós tratamos, da história da redenção, e este homem vai tombar, vai ser o primeiro mártir da história da igreja cristã. Este homem se desponta na pregação da palavra. E este homem fica evidente, meus amados irmãos, que ele é um pregador ungido por conta dos efeitos daquilo que vai se delineando, daquilo que fica registrado no texto bíblico, porque os efeitos que comprovam que este homem era um homem que estava encharcado do Espírito de Deus, ele estava dominado pelo Espírito de Deus, a ponto de Lucas como que preparando o registro que ele iria fazer nestes versículos que nós lemos, e posteriormente no capítulo 7, Lucas já faz questão de registrar lá no início, quando então os apóstolos falaram dos quesitos necessários para que os homens fossem escolhidos, e quando chega então na menção dos sete nomes, dos sete homens, Lucas registra que o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E a partir deste elemento que Lucas faz a menção aqui, quando nós chegamos nesse bloco então, que este homem vai enfrentar uma oposição, uma resistência, por parte de uma liderança religiosa, nós vemos os efeitos da unção, da presença de Deus na vida deste homem. O texto começa dizendo que Estevão era um homem cheio de graça, era um homem cheio de poder, era um homem que fazia prodígios, e grandes, não eram pequenos não, grandes sinais entre o povo. Nós percebemos, portanto, que este homem está sob o comando do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem o conduz, é o Espírito Santo quem domina as suas faculdades mentais, quem domina os seus lábios, quem domina a sua capacidade de articular, de argumentar, de pregar o Evangelho, e juntamente com a pregação do Evangelho, vem para autenticar, para demonstrar as evidências da presença de Deus entre o povo, os prodígios e grandes sinais. Esse conceito de graça na vida deste homem vem para trazer a ideia que este homem tem na sua fala, à medida que ele fala, isso destila amor, isso profere amor, graça e bondade, as pessoas ficam maravilhadas com ele. Isso não quer dizer que um grupo no meio dessa grande multidão não vai se opor. Ele fala com bondade, ele fala com amor, mas ele fala também na força e na unção do Espírito de Deus, ele fala com poder, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Se você voltar no capítulo 4, você vai perceber que esses elementos também são encontrados na vida dos apóstolos, no capítulo de número 4, versículo de número 33, quando diz assim, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles, em todos eles, havia abundante graça. Esses dois conceitos, essa combinação, de estar cheio da graça, essa combinação, de estar cheio do poder de Deus, faz com que esses feitos extraordinários ocorram no contexto em que esse homem está proferindo a pregação do Evangelho. Mas é interessante entender que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem ungido, um homem comprometido com o Evangelho, com a missão de proferir o Evangelho, de proclamar o Evangelho, é um homem que fica no meio do povo. É um homem que vai para o meio da multidão, porque é no meio da multidão que surgem as oportunidades, que nós temos a oportunidade de falar daquilo que cremos, de anunciar a boa nova do Evangelho, de dizer aos homens que temos uma boa notícia dos céus, que precisa ser dada aos homens aqui na Terra. Este homem está no meio do povo, este homem está no meio da multidão, e no meio da multidão, ele faz e ele fala aquilo que Deus deseja que seja feito e que seja falado. Ele pronuncia e realiza milagres e prodígios, e ele profere a gloriosa mensagem do Evangelho. Nessa manhã, eu queria destacar aqui e partilhar com meus irmãos que esteve um pregador ungido, eu queria partilhar com você sobre o que ele tinha, o que ele fez e o que ele enfrentou. O que ele tinha? Ele tinha aqui, conforme nós vemos, no versículo 8, Estevão cheio de graça e de poder. Assim que os apóstolos, irmãos, perceberam aquela emboscada, ainda que de modo sutil, no meio da igreja, nós temos compartilhado aqui que no primeiro momento os apóstolos enfrentam oposição, situações externas, mas essa do capítulo 6, ela é interna. E os apóstolos, então, fazem uma leitura, eles têm da parte de Deus discernimento, e com base naquilo que eles percebem, eles orientam a igreja a que escolham homens que hão de cuidar daquela parte que nós vamos chamar aqui de social, de assistência aos cristãos que padeciam, que tinham necessidades. E esses homens, então, quando são escolhidos, que, conforme nós já vimos aqui, sobre os quesitos necessários, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria que deviam cuidar dessa área que envolvia as finanças da igreja, portanto, é preciso gente que tenha boa reputação, bom testemunho, que tenha caráter, que não se deixa levar por conta do poder do dinheiro. Este homem é contemplado com essas virtudes, com essas marcas. E depois Lucas vai dizer que este homem é um homem cheio de fé, é um homem cheio do Espírito Santo. E aqui Lucas, mais uma vez, vem para mostrar o que late deste homem. A estatura da medida, da espiritualidade que ele tem, da vida com Deus. Ele é um homem cheio de graça, meus irmãos. Ele é um homem cheio de poder. E para fazer a obra de Deus como ele fez, é preciso ter essas virtudes de Deus na nossa vida. Porque sem elas não é possível deparar com aqueles opositores, com aqueles homens hostis que surgem, que se levantam, que difamam, que acusam, que agridem os pregadores do Evangelho. Porque eu posso garantir a luz da palavra, da história da igreja e da própria experiência de cada um de nós. Sem poder não há, não tem condição de olhar nos olhos dos homens que se levantam contra a mensagem do Evangelho. Mas aqui nós temos um homem que a Bíblia fala que ele tinha poder, que ele tinha graça, abundante graça de Deus. eu não sei se você já teve o privilégio de ficar na presença de alguém em que, ao olhar para os olhos e, na medida que ele vai mencionando a mensagem do Evangelho, quanto encanto, quanto deleite, a gente quer ficar mais, a gente quer ouvir um pouco mais, a gente que é atraído por essa mensagem, aqueles que estavam caminhando a passe dos lagos rumo ao inferno e que foram escolhidos por Deus, porque só pode amar a Deus, porque foram amados antes, quando eles deparam com alguém que está cheio da graça, que está repleto do poder de Deus, isso mexe com a gente e isso faz com que a mensagem surta o devido efeito para redimir e salvar uma pessoa. Aqui nós vemos, portanto, o que esse homem tinha. Ele era um homem que tinha reputação, ele era um homem que tinha sabedoria, ele era um homem que tinha o Espírito Santo de modo pleno, a plenitude do Espírito Santo estava presente na vida dele, ele era um homem que tinha fé, uma fé pujante, uma fé robusta, ele era um homem que tinha abundante graça. E eu lhe pergunto, o que você tem na sua vida hoje? A sua vida está sendo regida, a sua vida está sendo ocupada, esse espaço do seu coração, do seu ser, está sendo ocupado pela virtude de Deus, por esse Deus que veio, por esse Deus que se revelou, por esse Deus que capacita, por esse Deus que concede essas virtudes para testemunhar como está a sua vida nessa manhã. Estevão tinha a graça de Deus e o poder de Deus. O que ele fez? Estevão, pregador ungido, o que ele fez? Diz aí o texto que, com base nessas insígnias, nessas marcas que ele tinha, que comprovam e que demonstram a presença do Espírito Santo de Deus, este homem que vai realizar grandes coisas para Deus porquanto daquilo que recebeu de Deus, diz a Bíblia que ele fez prodígios, realizou prodígios e grandes sinais. É a primeira vez que Lucas faz registro de que um homem fora do colegiado apostólico, aliás, ele vai fazer a menção neste livro tanto de Estevão como de Filipe, que realiza no seio da comunidade esses feitos. Você deve ter percebido que do capítulo 2 em diante até o capítulo 5, Lucas faz menção que esses feitos, prodígios, sinais, milagres, expulsar demônios era algo que acontecia por meio da realização das mãos dos apóstolos. Agora, Lucas, de modo peculiar, diz que Estevão também será este agente, este instrumento de Deus para realizar prodígios e grandes sinais. Grandes sinais. Agora, eu queria chamar a sua atenção para um ponto aqui, para um aspecto em que nós temos procurado destacar aqui para perceber tanto a consciência missionária da igreja quanto o aspecto apologético. me parece que o evangelho de Atos, à medida que os pregadores vão surgindo e vão pregando o evangelho, tem tanto dessa natureza de expansão do reino de Deus, de alcançar os eleitos de Deus, mas dentro de um contexto também religioso de oposição, a mensagem vem com esse aspecto apologético, de defesa. E eu chamo a sua atenção, portanto, para este ponto, porque nós somos levados a colocarmos os nossos olhos nesse aspecto em que é feita a menção daquilo que deu visibilidade. Isso não pode ser ignorado, é verdade. E aqui, o que eu me refiro ao fato de que o texto diz que ele fazia prodígios e grandes sinais. Nós somos tendentes a colocar os nossos olhos nesses aspectos, mas a engrenagem, o cerne da questão aqui que vai culminar e vai fazer com que surja essa oposição não tem a ver com os sinais, com os grandes sinais. Não tem a ver com os prodígios, muito embora eles estejam registrados aqui, muito embora eles tenham acontecido, mas o que nós precisamos atentar é que na boca desse homem, muito embora por meio das suas mãos estejam acontecendo esses atos extraordinários, entretanto, o que este homem fez de beleza, com maestria para aquilo para o que ele foi chamado, além dos prodígios sinais, é a pregação do evangelho. É aquilo que ele proferiu, o que causa revolta, o que causa hostilidade, não foram aquilo que aqueles homens viram, não são os milagres, não são os sinais, o que provoca a revolta, a hostilidade, é a pregação do evangelho. Meus irmãos, eu já disse aqui deste púlpito e volto a repetir, o que inquieta o diabo, o que faz com que o diabo se levante com fúria, utilizando homens para se opor à igreja, é a pregação do evangelho. o diabo deseja que as pessoas permaneçam na ignorância, na incredulidade, sendo escravizadas pelo mundo, pela carne e por ele mesmo. E é a pregação do evangelho o único meio escolhido por Deus para arrancar uma pessoa das garras do diabo. eu preciso enfatizar isso, meus irmãos, eu preciso trazer isso à nossa mente, à nossa memória, para que você não fique acomodado, para que você não descanse no seu conforto enquanto a sua boca não for utilizada para proferir a mensagem do evangelho. Estevam fez prodígios, Estevam realizou grandes sinais, mas sobretudo, e de modo maravilhoso e extraordinário, como o exímio pregador, ele pregou o evangelho. Era a mensagem do evangelho. É a isso que essas pessoas se levantam, se opõem com fúria, com crueldade contra os pregadores do evangelho, mas isso não importa, este homem está dominado pelo Espírito de Deus, ele mantém a calma, ele tem paz, ele consegue olhar nos olhos de modo que as pessoas fiquem ou ficaram constrangidas. Ele pregava o evangelho. Eu quero te dizer uma coisa séria aqui nessa manhã, para mim e para você. Nós nascemos numa geração com muitas oportunidades, com muitas regalias, especialmente do ponto de vista tecnológico. e se por um lado o diabo não quer que as pessoas lá fora não ouçam o evangelho, por outro lado eu quero me dirigir aqui aos pais, a você pai, a você mãe. O diabo estrategista que ele é, astuto como ele é, com a sua sutileza na história como ele atua, o diabo não quer que os nossos filhos escutem o evangelho. Há muitos elementos que o diabo de modo sutil tem usado para distrair os nossos filhos e tem feito com que fiquemos acomodados, dispersos com a nossa mente e a nossa atenção voltada para muitos outros campos da nossa existência em que nós damos muito valor, muita atenção e com isso nós nos perdemos daquilo que é a nossa principal tarefa e responsabilidade que é sentar com os nossos filhos e dar aos nossos filhos aquilo de melhor que nós temos que é o tesouro do evangelho. Educar os nossos filhos nas melhores escolas, preparar os nossos filhos para as melhores universidades, para os melhores cursos é importante, mas não é mais importante do que treinar os nossos filhos para servir ao Senhor Deus dando a eles a mensagem do evangelho. O diabo não quer que as pessoas lá fora ouçam a pregação do evangelho e isso vai nos enredando, isso vai nos colocando numa situação em que nós nos acomodamos, mas também ele tem a sua sutileza de agir dentro da nossa própria casa. Há muitos pais que já não pensam na gravidade de que os filhos podem ir para o inferno por conta da falta de exercício da responsabilidade no lar. Me parece que os pais não se chocam não ficam mais chocados com essa verdade gloriosa que fala dos céus, mas em contrapartida fala também que existe o inferno. E eu lhe pergunto nessa manhã, você ficaria em paz dentro do contexto em que seu filho faz conquistas em que há muitos desvios, muitos encantos, muitas seduções, se o seu filho no dia final, quando contemplar a face do glorioso salvador e ouvir das lábios do glorioso salvador apartai-vos de mim malditos porque eu não vos conheço como pai que você pode se acomodar como pai que você não se empenhe naquilo que é peculiar que é responsabilidade sua como pai que você tem tratado de modo relapso a educação dos nossos filhos a igreja coopera a igreja auxilia o departamento infantil se esmera se empenha naquilo que é possível dentro das limitações nossas mas não é suficiente se nós no dia a dia não atentarmos para isso nós perderemos a nossa geração nós perderemos os nossos filhos para o mundo nossos filhos se tornarão mundanos com a mente secularizada mas nós precisamos pregar o evangelho porque é a pregação do evangelho que transforma o coração dos nossos filhos e dos pecadores de modo geral estevo fazia prodígios e sinais mas sobretudo estevo pregava o evangelho ele não pregava um evangelho ele pregava o evangelho que tinha como cerne como conteúdo principal o senhor jesus o jesus que morreu mas o jesus que ressuscitou que foi assunto aos céus que assentou à direita do pai e de lá enviou o santo espírito da promessa para habitar os corações dos eleitos estevo tinha graça e poder estevo fez sinais prodígios e grandes milagres mas fez também do ministério uma bandeira gloriosa para pregar o evangelho o que estevo como pregador ungido enfrentou três coisas primeira coisa que ele enfrentou ele enfrentou uma calorosa discussão diz aí o texto que ao versículo 9 levantaram-se porém alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos dos sirineus dos alexandrinos e dos da sicília e asa ásia e discutiam com estevo é aqui que eu fiz menção no meu modo de olhar para esse texto que a pregação do evangelho tanto tem esse caráter de expansão de alcance dos eleitos de Deus de promover a edificação mas também tem esse caráter apologético da defesa estes homens conforme nós vemos aqui essa uma grande multidão e no meio dessa grande multidão no meio do povo se levanta algumas pessoas algumas pessoas que se opõem algumas pessoas que se levantam volto a repetir não por conta dos prodígios nem dos grandes milagres mas por conta daquilo que estevo está proferindo que tem a ver com o evangelho e esse enfrentamento portanto vai desencadear uma discussão mas não é uma discussão pela discussão não é uma discussão sem finalidade e aqui nós vemos portanto irmãos por conta daquilo que está presente em estevo por conta daquilo que governa as suas faculdades mentais os seus lábios os seus olhos nós vamos perceber que mesmo essa oposição esse enfrentamento da discussão esses homens não podem resistir a estevo a estevão e eles não podem resistir não é por conta da capacidade intelectual de estevo está escrito aí no texto eles não podem não que ele não tivesse capacidade intelectual mas eles não podiam resistir a sabedoria e ao espírito presente na vida de estevão porque o que faz com que os inimigos da cruz se calem o que faz com que os inimigos da cruz fiquem emudecidos não é a capacidade intelectual não é o vasto conhecimento filosófico que uma pessoa tem é a presença de Deus que faz com que os outros que se opõem a mensagem do evangelho se calem os homens não podem resistir ao poder do espírito de Deus os homens não podem resistir ao poder da pregação que vem carregada de sabedoria mas não a sabedoria que é herdada no mundo é uma sabedoria enquanto capacitação enquanto habilidade dada pelo próprio Deus para discursar para pregar o evangelho de Deus às vezes nós ficamos pensando o seguinte será que se eu conhecer mais alguns livros de alguns teólogos e filósofos isso pode me ajudar pode ajudar mas não é suficiente pode lhe habilitar no campo da argumentação filosófica e teológica mas não basta há muita gente que sabe muito há muita gente que sabe articular bem que sabe fazer a boa utilização da lógica que sabe argumentar com maestria mas lhe falta poder e se lhe falta poder não é possível calar os inimigos da cruz e você sabe como isso faz? como isso acontece? isso acontece com gente que anda com Deus com gente que se queda diante de Deus com gente que busca Deus em oração porque é assim que Deus nos visita é assim que Deus nos habilita é assim que Deus nos toma pela mão para enfrentar as calorosas discussões que surgem eu quero te dizer menino você que está na faculdade você que está se preparando para ir para lá você deve estudar deve ler deve pedir aos seus pais para que comprem livros de boa teologia de boa doutrina mas sobretudo você precisa conhecer a Bíblia e orar a Deus para resistir lá na UNB onde quer que seja aquele campo é hostil você não pode deparar com aqueles opositores com aqueles homens maus que lá estão sem que a unção de Deus esteja sob a sua cabeça e você precisa se posicionar lá você precisa proferir a boa mensagem do evangelho lá a segunda coisa que ele enfrenta ele enfrentou uma maldosa difamação ele enfrentou uma maldosa difamação diz aí o texto versículo de número 11 então subornaram homens que dissessem temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus e o texto do versículo 13 diz assim apresentaram testemunhas falsas que depuseram este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei porque temos ouvido dizer que este Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu este homem depara-se com a discussão calorosa ele ajudado capacitado pelo Espírito Santo de Deus vence aqueles inimigos ali faz com que eles se calem eles não podem resistir eles não podem avançar mas a partir daqui meus irmãos nós vemos que estes homens avançam para uma outra estratégia uma estratégia da difamação uma estratégia por meio da qual eles agora vão articular vão comprar vão subornar pessoas para que difamem Estevão para que acusem Estevão diante das autoridades religiosas de Israel para que ele seja julgado para que ele seja retirado do caminho para que ele se cale diante daquele povo que resiste insiste em resistir a mensagem do evangelho e sabe meus irmãos uma das piores coisas que nós podemos deparar tem a ver com o argumento falacioso com a falácia que metaforicamente falando que é quando você não deixa margem para nenhuma acusação as pessoas não tem do que te acusar mas de repente elas inventam uma história parece que a gente vê muito isso aqui só uma notinha de rodapé muito no meio político quando chega a campanha política eles ficam tentando encontrar e às vezes encontram mesmo mas às vezes também são coisas levianas contra alguns candidatos obviamente mas aqui a coisa é mais nobre aqui se trata do evangelho aqui esses homens querem silenciar querem amordaçar um homem que profere a mensagem dos céus para os homens na terra e para pará-lo tendo em vista que eles não conseguiram por meio da argumentação teológica eles então difamam esse homem eles subornam homens maus e viz que não tem compromisso com a verdade embora falando dizendo-se que eles são guardiões da verdade dizendo que eles são zelosos para com a lei entretanto eles ignoram a lei para difamar um homem porque o que eles fizeram aqui conforme nós podemos perceber eles estão fazendo isso em cima de uma argumentação que eles dizem olha este homem está blasfemando contra quem contra Moisés contra Deus depois ele intercala o conceito dizendo assim contra o lugar santo e contra a lei e no entanto eles revelam uma contradição porque dizendo-se que estão ali por conta da lei eles pisoteiam o princípio da lei que está lá no êxodo capítulo 20 versículo 16 que não se era legítimo era condenado Deus havia dito por meio do decálogo que não se devia usar falso testemunho contra os irmãos eles entretanto percebam como eles são contraditórios ele está difamando Moisés e ao fazê-lo estão fazendo menção da lei do Pentateuco daquilo que Moisés ensinou eles estão blasfemando ele está blasfemando contra Deus ele está blasfemando contra o santuário de Deus o santo lugar que é símbolo da presença de Deus eles estão falando contra a lei e no entanto ignoram o que a lei disse eles difamam e avançam para um campo para condenar o pregador do evangelho em terceiro lugar o que ele enfrentou ele enfrentou uma violenta agressão diz aí o texto do versículo de número a 12 sublevaram o povo os anciãos os escribas e investindo o arrebataram levando-o ao cinédrio aqui irmãos os verbos que tem aqui não trazem a ideia de que apenas colocaram as mãos de Estevão como que fazendo convite Estevão nos acompanha até o cinédrio que nós temos uma acusação grave contra você não a ideia aqui é a ideia de fúria é a ideia de violência é a ideia de que eles vão para cima dele com vigor para agredi-lo e arrastá-lo e levá-lo e colocá-lo diante das autoridades religiosas para que com base naquilo que foi forjado naquelas evidências possam acusá-lo e fazer com que ele seja morto é isso que eles intentam é isso que eles querem visto que eles perderam na argumentação agora eles caminham para este campo e isso vai culminar como nós veremos mais adiante no capítulo 7 com a execução de Estevão este homem é um pregador ungido irmãos mas um pregador ungido não está não tem a garantia de que ele não vai enfrentar situações adversas pelo contrário elas surgirão mas eu quero aqui meus queridos irmãos avançar para a nossa conclusão desse texto que tem tanta riqueza que tem tanto a nos ensinar e a primeira coisa que nós vamos destacar é que estes homens quando eles acusam e arrastam Estevão até o sinédrio o conselho do sinédrio das autoridades judaicas este homem acusado ele está ali ele mantém-se em silêncio por algum tempo e por algum momento diz Lucas que todos os que estavam ali assentados no sinédrio fitando os olhos em Estevão viram o seu rosto como um rosto como se fosse rosto de anjo o que nós percebemos aqui é que além daquilo que aqueles homens já tinham presenciado do ponto de vista dos prodígios dos milagres daquilo que eles tinham escutado e eles não puderam resistir é que de modo sobrenatural a face deste homem revela um brilho ela reluz como que trazendo uma alusão visível diante dos olhos daqueles que estavam ali para acusar Estevão algo extraordinário que não é fabricado na terra que vem como ação ou uma intervenção dos céus um brilho que leva estes homens a reconhecerem que o rosto dele é um rosto como se fosse rosto de anjo e eu lhe pergunto você se lembra de um personagem do antigo testamento em que tendo ficado por um tempo um longo tempo alguns dias na presença de Deus e tendo contemplado a bondade de Deus contemplado a bondade de Deus ele desce e quando ele desce os seus irmãos olham para sua face e não consegue fixar os olhos e ele precisa cobrir o rosto porque há uma luz há um brilho de Deus na face dele pois bem meus irmãos estes homens estão acusando Estevam de que? de blasfemar contra quem? contra Moisés contra aquele que eles sabiam eles conheciam os detalhes de que ele foi visto com o rosto reluzente com o brilho da glória de Deus e eu penso que esse detalhe em que aqui Lucas faz menção é para demonstrar o seguinte assim como eu aprovei tudo que Moisés fez da mesma forma eu aprovo o que esse está fazendo este aspecto de ver esse brilho na face de Estevam tem a ver com aquilo ou com aqueles que andam na presença de Deus é estar na presença de Deus que faz com que a face de um homem de uma mulher brilhe na sociedade e a presença de Deus seja reconhecida ainda que as pessoas não se curvem ainda que as pessoas não aceitem mas elas atestarão que algo extraordinário algo que extrapola a razão está acontecendo aqui nós temos um homem que está no meio do povo pregando mas antes de estar no meio do povo ele ficava na presença de Deus porque é preciso ficar primeiro na presença de Deus para depois comparecer diante do povo porque nisso está o fato de que o poder vai nos habilitar e vai nos conceder a graça de proferir o evangelho ah queridos irmãos aquela liderança ali pode constatar não se rendeu mas ela pode constatar que Deus era com Estevam Deus era com Estevam eu quero aqui nessa manhã lhe perguntar este homem está no meio do povo e o povo sabe da sua identidade com Cristo o povo sabe que ele tem compromisso com Cristo isso produz dois efeitos isso consequentemente vai levar pessoas ao conhecimento de Cristo mas vai também desencadear reações conforme nós vimos aqui eu quero lhe perguntar você no meio do povo que você se encontra lá no trabalho na faculdade as pessoas sabem da sua identidade com Cristo as pessoas sabem que você é crente as pessoas sabem que o seu coração é de Jesus que você na sua relação com Jesus não é uma relação de Jesus que está de fora mas do Jesus que está dentro de você as pessoas sabem se as pessoas sabem o que isso tem acontecido pessoas têm sido levadas aos pés de Jesus segundo pessoas têm se feito oposição ao seu testemunho lá porque eu quero lhe dizer o seguinte no dia que você tomar coragem ajudado pela força do poder de Deus esses dois efeitos serão percebidos gente será levado aos pés da cruz e pessoas também vão se opor a você se você não tem sofrido nenhuma oposição se ninguém tem se levantado contra você provavelmente você é um crente lombardo lombardo aquele personagem do Silvio Santos que nunca aparece está sempre escondido está na hora de você revelar quem você é meu irmão ou minha irmã está na hora de você dizer para as pessoas em quem você crê estevo não se eximiu estevo não ficou no anonimato no meio do povo ele faz o que tem que fazer e ele fala o que tem que dizer você precisa mostrar o porquê que você está lá não é ser chato não é ser uma pessoa que fica afrontando as pessoas mas é uma pessoa que assume e fala para as pessoas da necessidade da real necessidade que elas têm que é o senhor Jesus isso pode ter um custo pode pode ter um custo para estevo teve um custo um custo altíssimo como nós veremos mais adiante há uma coisa que me intriga de certo modo sem que eu avance no texto eu não sei você imagine você que nós estamos nesse período da copa do mundo da rússia né imagine que alguns comentaristas do esporte de modo bastante estrito do futebol costumam falar que algumas seleções tem um personagem que é o personagem por meio do qual a seleção é arrastada dentre elas a dos nossos patrícios agora imagina eu fico intrigado que imagine que numa seleção tem uma pessoa que tem um destaque que tem um volume que tem a capacidade de influenciar dentro do mundo futebolístico e aos 20 anos ela morre e aos 20 anos ela é retirada do caminho e aquele povo que estava focado e que há aquele registro da pujança da capacidade das habilidades que tem ele não estará fazendo mais parte não parece que é um prejuízo agora imagina-se com a perda daquele que tinha 20 anos com toda habilidade com toda condição de avançar e de propiciar efeitos e conquistas resultados ao morrer todos os demais 10 da equipe tem uma potencialidade de avançar de uma capacitação de ampliar aquilo que vinha fazendo de algo que vai ser extraordinário não em um mas em 10 sabe por que eu estou dizendo isso? porque Estevam é um personagem o registro do episódio aqui é Lucas preparando para mostrar que Estevam vai morrer como um homem cheio da graça Carlitos como que um missionário cheio da graça cheio do poder dentro da multidão que se destaca ele morre como que ele vai ser removido da história daquele contexto não parece ser um prejuízo? não no reino de Deus e quando as coisas estão sob o comando de Deus não há prejuízo porque com a morte de Estevam finalmente a igreja vai sair de Jerusalém a igreja finalmente vai para a Judéia vai para a Samaria as pessoas foram dispersas porque para isso dentro desse contexto da perseguição e da morte de Estevam elas serão arregimentadas elas serão impulsionadas a pregar o Evangelho às vezes Deus faz umas coisas que nós ficamos por que Deus? porque assim é melhor nós não faríamos melhor do que Deus Estevam morreu mas a morte de Estevam vai ser um registro histórico para alavancar a igreja a cumprir a sua missão você já parou para pensar se Deus resolver tirar alguma coisa que você mais gosta para que você seja despertado a cumprir a missão você já parou para pensar que Deus pode mover algumas coisas no nosso meio e retirar aquilo que mais nós temos apego que nós visualizamos como sendo o mais importante do nosso meio para que você acorde dessa letargia espiritual na qual você se encontra aqui o episódio está sendo preparatório para mostrar que o testemunho está sendo dado mas que o reino de Deus não ficará no prejuízo o reino avançará e os eleitos serão conquistados convido você a ficar de pé amado e eterno Deus aqui está tua igreja pai permita que a tua palavra não seja apenas um instrumento informativo a informação é boa e necessária mas que ela seja um instrumento pelo qual o senhor vai inquietar o nosso coração vai nos despertar para avançar na missão que o senhor nos deu o Deus é provável que alguns de nós estamos vazios estamos vazios de poder que o senhor Deus nessa manhã tenha misericórdia de nós que o senhor Deus derrame sobre nós o óleo do teu espírito que o senhor Deus nos dê abundante graça que o senhor Deus nos dê ousadia para sairmos daqui e contarmos o mundo que o senhor ama o pecador e que o senhor pode arrancar o pecador da perdição e dar-lhe salvação abençoe essa igreja que o senhor tanto ama senhor essas famílias aqui são tuas os pais as mães os filhos e as filhas todos são teus cuida de nós ó Deus e permita que ajudados pelo teu espírito cumpramos a missão para a qual nós fomos chamados em o nome de Jesus pode assentar queridos